A primeira aposta que estamos a fazer, nomeadamente com Castelo Leão e agora com Porto e Norte de Portugal, é criarmos os chamados corredores culturais. Estes corredores culturais são propostas de valor de turismo integradas, experiências turísticas integradas, que não têm fronteiras e muito menos a fronteira que separa Portugal e Espanha e a partir daqui o turismo cultural que sabemos hoje que é responsável por mais de 47% da Procura Turística Internacional ter aqui uma aposta muito forte.